Olá pessoal, Jota Lima por aqui e hoje eu quero recomendar para você uma leitura que eu tive o prazer de ilustrar da minha amiga Carmela Carminati. É o livro Zefinho e Orelhudo. É um material incrível onde fala sobre como cuidar do material escolar. Olha só a história, é uma história linda, comovente, muito bem ilustrado. Olha só, um acabamento bonito, um livro grande. E esse livro está disponível já na Amazon e também no Clube do Autor e direto com a autora Carmela Carminati. O link para adquirir esse livro você encontra aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então fica essa dica para você e bora ilustrar.